Um outro instrumento que nós temos também aqui na banda, que faz parte desse, eu não vou me atrever a tocar uma melodia, mas esse aqui é o trombone de bala, que é bem conhecido, tá muito bom, tá macio, tá com uma qualidade de som, e ele é tocado também nessa posição. Essa é a nota dó, né, alguns aprendem de uma outra forma, como essa posição aqui, dessa nota, sendo o si bemol, aí ele é um instrumento que toca na clave de fá, e aí a partícula vem escrita para o instrumento como se ele fosse em dó, e nós tocamos, se fizermos o si bemol aqui, vai estar como em dó, Se nós fizermos aqui o dó, ele vai estar como um instrumento de si bemol, esse aqui é um instrumento que é transpositor também, mas tudo depende de como nós vamos escrever, e isso tudo vocês vão aprender no curso. O bocal do trombone é um pouquinho menor do que o do bar, no guardão, baixo, e um pouquinho maior, um pouco maior do que o bocal do trompete, ok? Então, a maneira de se tocar o trombone é como eu disse, aqui ó, né? O bocal do trombone é como eu disse, aqui ó, né? É bem melhor do que isso, dá para fazer melhor, mas, né, é treinando, e vocês vão conseguir fazer muito melhor do que isso, e o trombone é um instrumento que toca na região grave, lê a clave de fá, assim como o bom bailão também, tudo nós vamos explicando para vocês no decorrer do projeto, aprendam a tocar corretamente, o propósito do projeto é que você aprenda a tocar da maneira correta, e aqui junto, né, nós temos também o Centro de Ensino e Formação de Músicos, né? O Centro de Ensino e Formação Musical, onde você aprende a ser músico, músico para ser um músico profissional, não para ser um músico que vai tocar só de ouvido, não que o músico que toca de ouvido não possa ser um profissional, não possa ser, pode ser, mas, na verdade, é importante que o músico mesmo toque lendo a partitura, conhecendo a expressão do instrumento, se possível, conhecendo a história do seu instrumento, conhecendo todos os detalhes possíveis, né, que ele precisa conhecer para poder tocar o instrumento, ok? Então, este aqui é o trombone de vaga. E, para finalizar a nossa apresentação de instrumentos, nós vamos ver aqui o instrumento, que é um instrumento não muito conhecido, vamos dizer assim, né, Aqui está um instrumento não muito conhecido, que é a trompa. A trompa é um instrumento que é tocado com a mão esquerda, certo? Ele é tocado com a mão esquerda, aqui, ó, tá? Os cilindros, né? Ele usa um vocal menor ou mais ou menos parecido com o vocal do trompete, mas é um vocal específico para trompa, porque ela tem um som característico, né, ela tem um som característico dela. A mão direita, a mão direita, ela é colocada aqui na campana, para segurar o instrumento, e a mão esquerda é que executa as motas nesses três cilindros, essa trompa aqui é a mais completa, ela tem um quarto cilindro, que é para mudar a tonalidade, e isso tudo nós vamos aprender no decorrer do curso, certo? Aqui a mão da droga. Aqui a mão da droga. E para ela ser colocada com a mão esquerda, as posições dos cilindros também são diferentes, certo? A trompa é ela, o instrumento em fá, em trompa em fá, pode também ser em si bemol, certo? Tudo isso nós iremos aprender no decorrer do curso. Veja que a trompa é um instrumento bonito, né? O instrumento tem várias voltas, várias curvas, ó, aqui os cilindros são de uma maneira bem elegante, que, né, faz o instrumento ficar mais elegante ainda. E a trompa é um instrumento sinfônico, tá? A trompa é um instrumento que pode ser, e é muito usado nas orquestras sinfônicas, mas na banda também era muito bem-vinda. Ok? 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 Essa música que você já conhecia, ó, então, a trompa é um instrumento que faz acompanhamento, mas ela faz solos e solos bonitos, né? Para isso é preciso praticar bastante a cultura, a maneira de soltar, para que o som saia, um som bem rígido e cada vez mais bonito. Com isso, nós vamos ensinando, não, macaco não, nós vamos apresentar a vocês também a bateria, que é um instrumento que todo mundo conhece. Aqui está a bateria, ó, aquele instrumento lá no canto, né, tem a bateria, tem o teclado ali, o teclado não é usado na banda, não, mas a bateria está ali, ó, né? A bateria dispensa tocar alguma coisa, porque ela toca todo tipo de ritmos, né, a bateria é um instrumento bem popular, bem difícil, a maior parte das crianças já querem conversar, tentando tocar a bateria, e isso é muito importante, né? Ali tem a bateria completa, e depois ali tem o fuzileiro, o rumbo, né, que as pessoas falam, tem um par de pratos que está ali, até que eu vou pegar para mostrar para vocês, um par de pratos que é um instrumento também, que faz parte da mão, né, um par de pratos aqui, né, nós temos aqui, certo, porque eles são um par de pratos que faz parte da mão, né, e é preciso que o músico aprenda a ler também, conheça a teoria e conheça, né, a partitura, tá? Então aqui é o rumbo, o rumbo, não há necessidade de executar, porque o rumbo vai funcionar também, é preciso, a bateria, como eu já disse, ela é formada por várias peças, né, tem aqui a caixa, os pontos, os ruas de chão, tem o chival, tem os patos de produção, de ataque, e tem o burro, né, e tem o burro, né, e tem o burro, né, Se inscreva. 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 Muito obrigado e até a próxima aula.